Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos, acesse www.guilda.store E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus falando com vocês E hoje eu vou trazer aqui mais um joguinho nacional, o Crop Rotation do meu brother Edu Guerra aqui do canal Eduardo Guerra é o designer disso aqui, e a arte é do Jonas das Bermudes Pessoal, Crop Rotation, joguinho que ano passado no prêmio Ludopédia levou dois prêmios Porque ele concorreu como jogo infantil, designer nacional, e ele ganhou tanto na categoria votada pelos jurados Como no voto popular, então é um joguinho bem premiado aí Crop Rotation significa rotação de culturas, enquanto planta alguma coisa E depois pra descansar o solo tu planta outra cultura, né? E assim vai Então a partir de um tabuleirinho de grid ali, vocês vão poder completar objetivos, né? E quem completar um certo número de objetivos primeiro é o vencedor do jogo Vou mostrar pra vocês nas regras Nesse vídeo eu vou apresentar o modo competitivo do jogo Porque ele tem dois modos, o competitivo e o cooperativo Eu vou ficar o competitivo que é de dois a cinco jogadores E no outro vídeo eu vou mostrar o cooperativo que é de um a quatro, né? Lembrando que o Bug Plague aqui é uma nova versão do Crop Rotation Que foi um jogo também do Guerra, obviamente E aqui ele tem uma versão melhorada e que apareceram algumas outras opções, tá? Então acompanha aí pessoal, o Crop Rotation Então deixei aqui o setup pronto já do Crop Rotation É um setup bem simples, tem que botar aqui o tabuleiro no centro da mesa Como a gente tá no jogo competitivo, a gente vai usar o rondel Que não é usado no modo cooperativo, vocês vão ver em outro vídeo A gente bota esse marcadorzinho inicialmente no centro da mesa Cartinhas de objetivo Esse dado aqui que é o dado do evento especial que a gente vai ganhar na rodada Ou a gente usa o rondel E as culturas aqui, os estoques de culturas Feijão, milho e soja, tá? Pessoal, isso aqui é soja, não é ervilha Além disso, cada jogador ganha a carta de... Três cartas de objetivo cada, tá? Aqui eu tô simulando pra três jogadores, por isso que tem três pilhas As cartas são assim, ó Elas têm uma configuração no tabuleiro de duas ou mais culturas, né? Nessa aqui no caso é feijão e soja nessas posições Eu já vou explicar que tu pode girar essa carta pra completar o objetivo, tá? Muito bem, vamos então começar pela ordem do jogo Como é que funcionaria a ordem do jogo, tá? Primeira coisa que o jogador vai fazer na sua rodada é determinar um evento especial Que é isso, ele vai rolar esse dado e vai ver o que saiu, tá? Existem três fáceis que são as culturas, né? Nós temos a soja, o milho e o feijão O que que acontece nisso aqui? Sempre que tu tirar isso daqui Quando tu botar, por exemplo, eu tirei o feijão Se eu botar, escolher, botar um feijão no tabuleiro Eu posso colocar outro feijão adjacente àquele feijão que eu já coloquei Se eu tirei o feijão e eu botei um milho Aí no caso eu não posso botar Eu não posso botar o meu bônus, tá? Detalhe, é uma área adjacente O que que é uma área adjacente no jogo? Se eu botei isso aqui, ó, tudo em volta aqui é adjacente Existem outras ações que é lateral, que daí são as perpendiculares e diagonais Mas adjacente quando fala é qualquer área adjacente em volta Então eu poderia botar um feijão aqui, tá? Então tu vai, esses três funcionam assim Quais são os outros eventos especiais? Nós temos a queimada O que que acontece com a queimada? A queimada, tu pode colocar essa ficha de cultivo E remover qualquer outra ficha de cultivo Ou o gafanhoto, no modo cooperativo que eu expliquei em outro vídeo Presente no tabuleiro em uma área adjacente Por exemplo, vamos dizer que tinha isso aqui no tabuleiro Eu botei o feijão aqui Eu posso escolher uma dessas duas pra remover Eu posso, por exemplo, remover esse milho aqui, tá? Provavelmente pra bloquear o objetivo de outro Talvez, não me interessa, tá ali Eu tô tentando bloquear os outros Muito bem, o que mais nós temos? Nós temos a mão de obra abundante O que que é a mão de obra abundante? Quando tu botar uma ficha no tabuleiro Tu pode botar no lugar de outra Então, por exemplo, eu poderia pegar esse milho aqui, ó Colocar no lugar do feijãozinho e Tirar fora ele daqui E a última É o investimento externo Que é esse cifrãozinho aqui, ó Que é o quê? Tu escolhe uma das outras Então tu vai poder escolher uma das outras ali pra Pra jogar E aqui, ó pessoal Aqui tem um resuminho dessas ações, tá vendo? Tu pode aqui, tu Coloca no lugar Aqui tu coloca e tira uma adjacente Tá? Da queimada Então tá Escolhido o evento especial Ou melhor, jogado o dado Escolhido o evento especial Isso é isso Mas tem uma outra maneira de escolher o evento especial Ou tu rola o dado Ou tu usa o rondel Tu pode escolher no modo competitivo Como é que tu usa o rondel? No início do jogo Esse marcador vai estar aqui no meio O que o jogador tem que fazer? Ele tem que descartar uma carta de objetivo dele Pra poder usar o rondel O primeiro jogador vai pegar e vai escolher aonde ele quer colocar Ah, eu quero colocar, por exemplo Aqui Na ficha de... Deixa eu ver De mão de obra abundante, por exemplo Não, não valia sentido Milho E ele vai usar essa ação O que acontece? Nas próximas jogadas Isso aqui só pode ser andado no sentido horário E o jogador pode andar quantas casas quiser Mas toda vez que ele passar por essa linha preta Ele tem que descartar uma carta Então, por exemplo Se eu quisesse chegar aqui no feijão Eu teria que andar duas casas Passei por uma linha Eu teria que descartar uma carta de objetivo Pra poder fazer isso Tá? E só pode ser no sentido horário, né? Outro detalhe importante Se em algum momento Tu tiver só com uma carta na mão de objetivo Tu não pode usar isso Porque tu não pode ficar com Sem carta de objetivo na mão Tu tem que ter pelo menos uma Então, tem que cuidar disso Tu não pode descartar a tua última carta De objetivo pra fazer isso Tá? Muito bem Então, essas aí são determinar Os eventos especiais que tu vai ter Depois tu vai adicionar uma nova cultura O que tu vai fazer? Simplesmente tu vai escolher qualquer uma das culturas E vai colocar em qualquer lugar no tabuleiro Simples assim E aí tu pode usar o teu bônus ou não Tu não é obrigado a usar ele É na tua escolha Tá? Depois disso Vem a questão de Tu vê se tu Se tu conseguiu adquirir novos objetivos Como é que tu adquire novos objetivos? É quando tu faz Linhas laterais ou na diagonal De mesmas culturas Por exemplo Se um jogador pegar e botar esse aqui Ele criou uma linha De três culturas iguais Que é no milho Então ele vai lá e Compra uma carta de objetivo nova pra ele Tá? Detalhe Um outro jogador não poderia fazer isso aqui Pra ganhar mais um objetivo Porque a sequência já está completa Tu não pode continuar ela Mas ele poderia por exemplo assim Se está aqui Ele poderia por exemplo Aqui já tem três Eu vou usar essa daqui Pra completar outra terceira aqui E ganhar um objetivo Se numa jogada acontecer dele Completar duas sequências Se eu botar aqui Eu completei essa sequência E essa sequência Tu ganha duas cartas de objetivo também Então tu pode ganhar mais de um objetivo Tá? Depois disso O que que acontece? O cara jogou Botou ali Pegou o objetivo Se for o caso Aí todo mundo Pode completar o objetivo Isso é importante Tu não precisa completar o objetivo Apenas na tua rodada Tu pode completar o objetivo Em rodadas diferentes Que não sejam as tuas Tá? Ou seja Na rodada de um outro jogador Nesse momento Todo mundo que tiver completado o objetivo Vai botar a carta na sua frente Tu vai estar segurando a carta Vai botar a virada pra baixo Depois que todo mundo fez isso A gente revela os objetivos Como é que se completa o objetivo? Vamos pegar um exemplo aqui Eu vou montar esse objetivo aqui Repara que essa carta Ela seria assim Tá? Mas eu vou fazer uma coisa Pra mostrar pra vocês Vamos tirar esses aqui Já que a gente não vai usar Tá? A carta Ela pode ser girada Em qualquer sentido Pra completar o objetivo A carta seria assim Mas se eu virar ela assim Repara que eu completei esse objetivo Tá? Então o que que acontece Tu não pode espelhar Não pode acontecer De tu ter que espelhar a carta Por exemplo Tu fazer Isso aqui Isso aqui A carta estaria espelhada Mas não é o caso Então tem que ser Tu só pode girar ela Pode acontecer De um outro jogador Usar Essas mesmas culturas Aqui pra fazer Um outro objetivo Tá? Não todas as mesmas Mas algumas Talvez ele use os dois feijões Ali E tudo mais Não tem problema Isso pode acontecer Pode acontecer Pode acontecer também De tu ter Mais de um objetivo Completo Que usa ali As mesmas culturas Tu pode completar Quantos objetivos Tu conseguir Na rodada Mas o que que acontece Depois Vamos dizer que tem Mais coisa no tabuleiro Aqui Depois que todo mundo Mostrou os objetivos Nós vamos descartar Do tabuleiro Todas as culturas Utilizadas Então Nós vamos Tirar aqui Esses feijões E essas sojas Serão utilizadas E essa aqui Fica na frente Do jogador Pra marcar Que é um ponto Dele Cada objetivo Vale Um ponto Então Feito isso Todo mundo pode fazer A gente verifica O final do jogo O que que é o final do jogo É dependendo da pontuação Dos jogadores O jogo é de 2 a 5 Como eu falei Na introdução Então o que acontece De 2 jogadores É 7 pontos Quem tiver 7 pontos Vence primeiro 3 jogadores 6 pontos E 4 ou 5 jogadores São 5 pontos Se acontecer de empatar Dois jogadores Chegarem em seu mesmo tempo Vence aquele Que tiver mais cartas De objetivo na mão Se ainda tiver empatado Pronto Empatou o jogo ainda Tá Então Passado isso Verificou a verdade A gente tira ali Como eu falei Antes as colheitas E daí tem outra situação Que pode acontecer Que é o descanso da terra O que que acontece Se por acaso Esgotar Duas culturas Por exemplo Vamos dizer que Estava assim Antes do início da rodada O cara pegou O último feijão E botou aqui Acabou duas culturas Aqui Do estoque Sobrou só soja O que a gente tem que fazer A gente descarta Todas que estão no tabuleiro Então a gente vai limpar o tabuleiro Isso é chamado de Descanso da terra Tá É assim que acontece Quando esgota Duas Dois estoques De culturas Diferentes E pronto Pessoal É isso o jogo Um jogo bem simples É pra jogar com uma gurizada Bem pequenininha Que tu vai tentar Sempre tentar Fazer os objetivos Por exemplo Os objetivos vão variando Mas como eu falei Por exemplo Esse aqui Se tu usar esse feijão Pra completar esse objetivo Aqui que é possível Completar esses dois Ao menos tempo Não tem problema Tu descarta todas Que forem utilizadas Nos dois objetivos Jogo simples Regra simples Espero que tenham gostado E vale conferir Um jogo bem premiado No ano passado Ganhando dois prêmios Da Ludopédia Tá Um abraço pessoal Até uma próxima Valeu